Oi, sabe o Drawing Cartons? Então, sabe aquela opção de tinta? Não tá abrindo as outras opções, isso significa que não posso importar nenhuma imagem do Ibis Punch, daí não dá pra fazer a animação. Isso é uma péssima notícia. Até a animaçãozinha do começo do vídeo tem o nome, e é notícia triste. Parece que eu vou ter que ficar o tempo sem animar pelo Drawing Cartons, que é uma bosta. Agora, diga um hippie ao meu canal.